Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do Tribunal. E a gente agradece a todos os profissionais aqui da TV Assembleia pelo espaço, pelo apoio ao presidente Bruno Peixoto, por tudo que tem feito pelo Tribunal e também essa parceria importante. A Assembleia tem mudado aqui a estrutura maravilhosa, a TV Assembleia também, para levar para você todas as informações dos parlamentares e também aqui do Tribunal do TCM. Nós vamos entrevistar hoje no nosso programa TCM Notícias o conselheiro Fabrício Mota, que é ouvidor do Tribunal e dia 16 é justamente o dia do ouvidor. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é meu e nosso agradecimento também à TV Assembleia pela oportunidade. Conselheiro, eu queria já iniciar esse papo da gente, tem muitos assuntos para a gente falar. O que é o ouvidor? Qual é a função dele? O tribunal que tem uma ouvidoria extremamente eficiente? Eu gostaria do início mesmo que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é o ouvidor e a função dele. Essa própria palavra ouvidor já dá a ideia de escutar, de alguém que tem a função de escutar. E quando nós falamos nessa função de escutar e funções públicas, como o TCM exerce, com os demais órgãos, se trata de escutar bem o público. Parece algo muito óbvio, mas não foi sempre assim. Então, a partir do momento em que nós temos na própria Constituição, lá logo no seu começo, dizendo que todo o poder emana do povo, que o povo é o titular do poder, o primeiro direito que o cidadão tem é aquele de ser escutado. Então, a ouvidoria, a do TCM, as ouvidorias dos demais poderes, inclusive da Assembleia Legislativa, existem para que o cidadão possa ser escutado, para que ele possa levar adiante todas as suas reclamações, os seus elogios, os seus comentários relativos aos serviços que são prestados. Então, é uma evolução muito importante. É um reconhecimento da importância de se ouvir o cidadão pelos canais que sejam os mais céleres e eficientes possíveis. A gente trabalha no tribunal, claro que a gente conhece essa estrutura, como funciona, como os telespectadores podem ligar o cidadão do município, mas eu gostaria que o senhor explicasse de que forma quem está nos assistindo, lá no interior, quem está acompanhando o nosso programa, recebendo as informações pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, essas pessoas podem acessar de que forma a ouvidoria do TCM? A lei diz, Lopes, que esse acesso deve ser o mais amplo e facilitado possível. E assim tem que ser realmente, porque nós temos cidadãos em condições variadas, municípios em condições variadas. Então, os meios de acesso são os mais amplos possíveis. O mais fácil é sempre pela internet, por um sistema de ouvidoria mesmo, no site do Tribunal de Contas, por meio do qual é possível levar essas questões ao tribunal. Então, é um grande, digamos, uma grande porta de entrada para todas as questões. Ainda que o cidadão não saiba bem o que ele quer, se ele quer denunciar, comentar, não saiba classificar muito bem aquilo que ele quer levar ao conhecimento do tribunal, e esse é o nosso trabalho. Então, é receber aquilo, seja por telefone, seja por e-mail, seja por intermédio do site do tribunal, seja pessoalmente, eventualmente, e dar andamento a esse pleito do cidadão. Inclusive, nós estamos colocando aí para você, telespectador, todas as informações, todas as informações aqui para que você acesse lá o site do tribunal, o telefone da ouvidoria, para que você não deixe de participar. Conselheiro, eu vou pedir um minuto para o senhor, nós vamos colocar agora uma reportagem no nosso programa TCM Notícias, da mudança no CNPTC, Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais. O conselheiro Joaquim de Castro ficou por volta de três anos frente ao tribunal, ao conselho, fez um trabalho muito importante, mas agora mudou de diretoria. Acompanhe na reportagem. Durante o oitavo Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizada em Salvador, na Bahia, aconteceu a sessão solene de transmissão de cargos da nova diretoria do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e da entrega da comenda Thiers Montebello. A comenda foi criada para homenagear personalidades que têm relevantes serviços prestados ao sistema de controle externo brasileiro. Foram agraciados Edilberto Pontes, presidente do IRB, César Miola, presidente da Atricom, os ex-presidentes do IRB, Ivan Bonilha e Sebastião Helvécio, Fábio Nogueira, ex-presidente da Atricom, os conselheiros Edilson de Souza e Edicélio de Moraes. Também foram homenageados com a medalha o conselheiro Valdeci Pascoal e o senador Davi Alcolumbre, que não puderam comparecer ao evento. Foi apresentado também um vídeo com as ações do CNPTC nos últimos três anos. A diretoria, composta pelo presidente Joaquim de Castro, vice-presidente Edicélio de Moraes e o secretário-geral João Antônio entregou ainda o relatório com todas as atividades do Conselho de 2020 a 2022. Joaquim de Castro foi elogiado pelo trabalho. Primeiro, queria cumprimentar, Joaquim, você e toda a sua diretoria pelo trabalho desenvolvido, embora não estivesse na presidência nesse período, mas acompanhamos de longe. Eu acho que você e a sua equipe realmente deu conta do recado e o nosso conselho passou, deu um salto e passou a ser respeitado, não só internamente, mas mesmo fora, que era importante. E esse era o objetivo mesmo, de quando tomamos a ideia lá atrás, termos um conselho que pudesse representar efetivamente os tribunais. Parabenizar aí a sua gestão, tivemos aí a frente praticamente juntos, três anos, eu também estou há três anos na presidência do tribunal. Eu admiro muito, Joaquim, o trabalho que ele fez nesses dois anos, três anos, como também na outra associação. Joaquim sempre também é um parceiro da Tricom. Em todos os momentos que a Tricom precisa, ele está presente. Então, queria fazer essa homenagem, Joaquim, ao seu trabalho, à sua dedicação ao controle externo. Então, agradecimento do controle externo, toda a sua dedicação. Foi uma alegria e satisfação enorme conviver com essa pluralidade de ideias, de pessoas. E a gente sabe, claro, não dá conta de agradar a todos, mas pelo menos tentei, nesse período que estive na presidência, pelo menos ser o mais sincero possível. O termo de transmissão de cargos da nova diretoria foi lido pela coordenadora Priscila Borges. O CNPTC, para a gestão 2023-2024, tem como presidente o conselheiro Luiz Antônio Guaraná, do TCM do Rio de Janeiro, vice-presidente Rodrigo Chamon, do TCE do Espírito Santo, e o secretário-geral Michel Rabe, do TCE do Amapá. Nós somos 33 tribunais de contas. 33 tribunais de contas, entre eles do Estado, do município, da União, porém, nós somos um só controle externo. E é esse controle externo que precisa ser unificado. Não adianta um tribunal estar em excelência e outros não. E eu entendo que o lugar para se discutir isso é dentro do conselho, presidente Guaraná. Dentro do Conselho Nacional dos Presidentes, para que a gente possa unificar decisões onde tragam a melhoria. Hoje, todos os tribunais de contas ultrapassam aquele papel constitucional de punir apenas. Hoje, nós temos um papel muito mais preventivo, orientativo. Nós fazemos a diferença através das escolas de contas, das nossas corregidorias, das nossas ouvidorias, que abrem para que a gente possa entender e receber o cidadão. Então, primeiro, é nos convencermos que nós lideramos a instituição mais incrível da República. Por que é a instituição mais incrível? Primeiro, no mesmo CNPJ, ou no mesmo endereço, há o Estado que audita, há o Estado que investiga, há o Estado que acusa, há o Estado que julga e há o Estado que revisa. Hoje, assumindo a presidência aqui, por que eu me comprometo? Primeiro, muito diálogo, muita parceria. A gente precisa estar ouvindo os problemas pontuais de cada tribunal, porque, às vezes, o problema pontual de um tribunal é um problema do sistema e aí gera para o sistema um avanço grande. Então, quanto mais a gente conseguir avançar no sentido de unificar o entendimento, de tomar as decisões da mesma forma, cada vez a gente vai ficar mais forte. Muito bem, você acompanhou a reportagem da mudança de diretoria no Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais e você sabe também que hoje nós estamos entrevistando aqui no nosso programa o conselheiro Fabrício Mota, que é ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que tem o dia do ouvidor, que é dia 16 de março. Nós estávamos conversando com ele sobre como acessar o cidadão, o trabalho para que chegue a ouvidoria a receber demandas. Conselheiro, essas demandas que chegam ao tribunal, em 2022, mais de 1.400 demandas que chegaram à ouvidoria do tribunal. Qual que é normalmente essas, são reclamações, sugestões, qual é normalmente esse tipo de acesso do cidadão? É o mais amplo possível e para ser o mais simples, tem de tudo. E o importante é a gente lembrar que quando o órgão tem o dever, a função de controlar, como é o caso do TCM, nós lidamos muito com processos, papéis, isso até mais antigamente, hoje com informações que chegam por dados, por computadores, prestação de contas. Então são dados formais. O cidadão é que sabe realmente o que está acontecendo lá na ponta, lá no município, se a merenda chegou na escola ou não, se a obra está pronta ou se está atrasada, se o material é de qualidade ou não. Então muitas vezes aquela prestação de contas formal, aquele contrato formal não corresponde à realidade. Então nós dependemos muito do cidadão também para que esses julgamentos, essa atividade do tribunal possa corresponder a maior medida do possível à realidade. Que é o controle social que as pessoas fazem. Exatamente, é o controle social que é o verdadeiro controle, que é o do titular do poder, que é o do povo. Então ele pode provocar o tribunal para isso. Então ainda que nós tenhamos naturalmente alguns comentários ou mesmo elogios, o grande volume de demandas, o maior volume é de relatos, de reclamações, de pedidos de providência, de alguma suposta irregularidade no âmbito dos municípios goianos, das câmaras municipais. Nem tudo é claro, é sempre irregularidade, por isso que nós falamos em princípio, porque tem que ser verificada essa informação, mas é esse o papel do cidadão e nenhuma informação, nada que chega lá é ignorado. Pelo contrário, tudo é verificado. Eu tenho aqui dados mais corretos e precisos sobre esse trabalho da ouvidoria. Em 2022 foram recebidas e respondidas 1.549 demandas, que chegaram dessas 300 denúncias foram classificadas como denúncias e autuadas pelo ouvidor. 300, quer dizer, isso demonstra a seriedade do trabalho também, porque é um percentual significativo. 300 foram autuadas, demandas, quer dizer, tem informação base, real. Isso é fundamental para o controle do tribunal e também para o cidadão, que é a ouvidoria. Sim, você coloca um ponto interessante, que é essa informação, assim, a base, com a maior riqueza possível. Não é uma riqueza, assim, técnica, a respeito de quais conceitos, um prazo de um contrato ou não. É uma riqueza de fato. Qual, por exemplo, qual é a obra, qual o local que está, qual é o problema que está ocorrendo, qual é ou quem é o possível servidor fantasma, qual é a merenda. Porque uma informação, uma denúncia, uma demanda que chega vazia, sem muitos detalhes, como a gente sabe que muitas vezes ocorre até pela dificuldade de acesso do cidadão à informação, ela muitas vezes não tem como ser levada adiante. Aí nós orientamos o cidadão que, com base também na lei de acesso à informação, que ele possa, primeiro, ele mesmo pesquisar mais algumas informações sobre irregularidade no portal do município ou solicitar o TCM e depois reapresentar essa demanda. E eu acho que isso também, Lopes, essa medida é também uma qualificação do controle social. É dizer para o cidadão, olha, tem uma lei da transparência que diz que nós, todos nós cidadãos, podemos ter acesso a toda e qualquer informação pública, em princípio. Como é que você tem acesso a essa informação para poder controlar e trazer algo para a ouvidoria? Então, qualificar esse controle também, ensinar, mostrar para o cidadão como ele verifica as informações do seu município, eu penso que também é um trabalho do tribunal. É porque, normalmente, às vezes tem disputa política, nem todas as informações que chegam são reais. E nem tudo aquilo que apresenta-se como um problema, às vezes, é falta de uma orientação da própria administração, que é um trabalho importante que o tribunal tem feito também. Exato. E é natural que ocorra essas mudanças na política, sobretudo em municípios de menor porte, os pequenos municípios, que têm aquelas rivalidades, depois algum tipo de sonegação de informações. Mas é importante lembrar, no nosso caso, essas questões políticas ficam para a política. O tribunal trabalha e analisa essas demandas de forma técnica, da forma como devem ser. E também que, para que essas questões não prejudiquem o controle social, o controle do cidadão, é que o prefeito, as câmaras, os políticos devem investir, por exemplo, no controle interno, que é a outra frente de atuação muito forte, o Tribunal de Contas dos Municípios, para que, independente das mudanças do prefeito, do presidente da Câmara de Vereadores, aquilo que é público, os documentos, o acesso, continue sempre lá à disposição de quem quer que seja. Muito bem. Nós vamos continuar com a entrevista aqui com o conselheiro Fabrício Mota, ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, mas eu chamo a sua atenção para a reportagem agora que eu vou mostrar de votação do pleno do TCM. Acompanhe. Em sessão virtual que reuniu o presidente Joaquim de Castro, o vice Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin, o pleno aprovou 43 processos na tarde de quarta-feira, 8 de março. Foram julgados processos das pautas número 15 e número 18, com transmissão ao vivo e acompanhamento pelo Twitter. Não houve sustentação oral. Mais informações sobre o tribunal você acompanha na TV Assembleia. Muito bem. Você acompanhou aí a reportagem do pleno do TCM, e você sabe, nós estamos conversando aqui com o conselheiro Fabrício Mota, ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e eu gostaria de questionar o senhor, conselheiro, o pessoal do tribunal tem feito o que para se qualificar e atender o cidadão lá na ponta, principalmente com relação a essas reclamações, sugestões que vêm através da ouvidoria? O primeiro ponto que eu acho importante ressaltar, Lopes, é qualificar quanto a esses meios de acesso e a disponibilidade. Quer dizer, está sempre disponível, seja pela maior amplitude de canais, assim, de tecnologia ou pessoalmente, ou usando, como já falamos, internet, e-mail, por carta, eventualmente, pessoalmente, enfim. Então, uma qualificação primeiro para ampliar esse acesso. E depois, nessa escuta, nessa função de escutar mesmo, que é a função da ouvidoria, aquela função que está junto com essa, que é a de tentar qualificar esse debate, dizendo para o cidadão como que ele pode acessar uma informação de qualidade, como que ele pode, por exemplo, buscar também, além do TCM, o controle interno do município, o Ministério Público ali da comarca, eventualmente dar alguma orientação quando essa é pedida, interagindo, o próprio TCM, a ouvidoria, com as áreas técnicas do tribunal. Porque muitas vezes o cidadão informa algo, nós não temos uma informação, assim, relativamente certa naquele momento, é irregular ou não é, e nós fazemos isso. E esse prazo é rápido, assim, ou o tribunal tenta fazer a rapidez possível de dar a satisfação ao cidadão lá na ponta? É muito rápido esse encaminhamento, ele é quase automático da parte da ouvidoria, justamente porque eu vejo a ouvidoria, como falei antes, como uma porta de entrada para encaminhar as demandas. A ouvidoria não julga, não determina, não impõe penas, não aplica multas, não manda parar, não manda prender, não manda soltar. Tribunal também não manda prender, nem manda soltar, a gente sabe. Mas nesse caso, em sendo uma grande porta de entrada para encaminhar, então é importante que seja muito rápido. Então ela encaminha, por exemplo, você leu agora poucas denúncias que foram apresentadas aí como se fosse pelo ouvidor, né? Então é encaminhada para o relator para ouvir o responsável, se for o caso, para adotar uma medida cautelar. Então esse encaminhamento, essa porta de entrada, o primeiro caminho, ele é muito célere, ele é praticamente automático. E quando há uma denúncia confirmada, qual é a posição da ouvidoria? Ela manda para o Ministério Público? Como é que é esse trabalho lá? A ouvidoria atua no âmbito do próprio TCM. Então se chega alguma denúncia de irregularidade, por exemplo, alguma informação, ela posteriormente se tem esses indícios, né? Quem tem essa competência pela lei orgânica e pelo regimento para receber ou não essa denúncia, quer dizer, para dizer se ela tem esses elementos mínimos ou não para seguir em frente, é o conselheiro relator de cada uma das regiões. Então a ouvidoria instrui, quer dizer, apura ainda mais informações do que aquelas que o cidadão já trouxe em um primeiro momento e manda para o conselheiro responsável para que ele possa admitir ou não essa denúncia. E aí ela segue o trâmite normal, né? Unidade técnica, ampla defesa. Porque tem coisa que, né? Muita informação lá no tribunal é... Quando é direto, vai direto para o Ministério Público de Contas, né? Quando há alguma reclamação. Que tem a sua ouvidoria, o Ministério Público de Contas, exato. É, só para a gente clarear isso aí, então vai direto para o conselheiro, né? Exatamente. As reclamações da ouvidoria. Pode ter algum caso em que, por exemplo, um assunto que eventualmente o tribunal já tenha julgado, já tenha apreciado, ele voltou de novo, com uma demanda para o cidadão. Então é possível que, em se tratando de alguma informação nova, alguma questão ligada àquela já julgada, que nós achamos que possa ser conveniente enviar para o Ministério Público. E aí, se for o caso, o Ministério Público pode apresentar um recurso. O tribunal apreciar novamente. Então aí, nós já vamos tratar da questão de processo. Ver se tem um processo mais adequado. O mais importante é o trabalho da ouvidoria, lá na ponta, conversando com o cidadão, fortalecendo o controle social, né? Nós vamos continuar conversando. Agora, eu vou colocar para você a reportagem da primeira câmara do TCM. A gente vai mostrando o trabalho dos conselheiros. Aqui, como eu falei para você, a gente está aqui para entrevistar os conselheiros, os procuradores, os auditores, mostrar nessas reportagens o que acontece no TCM, porque é fundamental para você. Você precisa participar de todo o trabalho do tribunal. Por quê? Porque é dinheiro seu. Nós estamos aqui para trabalhar para você. Então, confira aí a reportagem da primeira câmara. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do tribunal, conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do TCM de Goiás jogou 88 processos das pautas número 17, número 2, terça-feira, 7 de março. Os demais integrantes da primeira câmara, conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo, também participaram remotamente. Foram aprovadas com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo e balancetes. A sessão poderá ser revista pelo canal do TCM no YouTube e mais informações nas redes sociais e na TV Assembleia. Você viu aí a reportagem da primeira câmara, sabe também que nós estamos entrevistando o conselheiro Fabrício Mota. Conselheiro, eu queria agora ir além da ouvidoria e o senhor teve um trabalho importante e significativo durante a pandemia na educação. As nossas crianças sofreram demais, cidadão de uma forma geral, especificamente por crianças fora da escola. Como foi esse trabalho? O que resultou? Nós estamos superando esse processo na educação com relação à pandemia? Bom, é uma boa pergunta porque, de certa forma, ela se liga com a ouvidoria, que é a importância de sabermos, mais uma vez, o que está acontecendo lá na ponta. E na educação, hoje, os estudos mostram que para superar esse estado de coisas, nós tivemos as perdas durante a pandemia, ainda vão ser necessários alguns anos. Então, nós tivemos problemas não só com relação à criança fora da escola, e o tribunal se engajou em um trabalho bonito, junto com a Unicef, com a Tricom, os demais tribunais de contas, chamado busca ativa escolar. Quer dizer, ir buscar a criança onde ela estiver, o buscar, no caso, é identificar onde está, fazer o trabalho de conscientização e dizer que tem que voltar para a escola. Porque houve uma evasão muito grande. Isso por motivos variados, não só ligados à pandemia. Por exemplo, tem crianças, a depender da faixa etária, isso vai se tornando ainda mais grave, que, com a perda de renda da família pela pandemia, tiveram que trabalhar. Aí o pai acabou tirando da escola, outras questões, né? E nós temos questões até hoje relativas a essa perda de aprendizado. Na época, Lopes, nós tivemos questões ligadas ao acesso, por exemplo, à conectividade à internet. Alguns tinham a conexão da internet, mas na casa só tinha um celular para a família inteira, para assistir a aula. Outros tinham mais celulares, internet, mas a velocidade ruim, não tinham um número de dados suficientes para isso. Então, realmente, um cenário muito dramático, né? O TCM atuou muito, criando o GAEP, que foi um, é, na verdade, um centro de governança e de articulação, que reúne todos os atores de educação, o DIMI, o UNCME, o TCE, Goiás também, parceiro, Ministério Público, Ministério Público de Contas, etc. Todos centrados na qualidade da educação e na superação desses efeitos. É um trabalho que continua, porque os efeitos ainda continuam. É, nós vamos levar um tempo, como o senhor disse aí, e dá para calcular, para a gente tentar recuperar, voltar o que, aquilo que era antes da pandemia, cinco anos, seis anos? Esse trabalho firme desse... Esses estudos, até internacionais, no começo falavam de uma forma até dramática, que nos assustava, falavam assim, ter uma geração perdida, né? Então, a depender da etapa em que a criança está, por exemplo, imagine uma alfabetização feita na época da pandemia, por intermédio somente de celular. Depois, questões que a gente não imagina muito, por exemplo, a criança pequena, ainda na primeira infância, que se expressa muito de forma oral e estava com máscara. Então, assim, a professora não conseguia ver direito como ele está, né? Separando as sílabas, dizendo as palavras da forma correta. Então, ainda que nós não possamos falar propriamente um tempo correto, uma situação é essencial. É fazer o diagnóstico. E o diagnóstico é verificar quais foram as perdas de aprendizagem. Acho que não adianta a criança voltar para a escola e eu não saber como ter uma avaliação do que ele perdeu, do nível em que ele está hoje. Não adianta só passar de ano para tentar ser mais simples, né? Só aí, levando adiante. Então, é preciso fazer avaliação diagnóstica e nisso nós também temos atuado. Temos insistido com as redes municipais de ensino, junto também com a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás, com o TCE, para que façam sempre avaliação diagnóstica. É, a gente tem muito assunto para falar com o senhor, mas o tempo está indo. Eu agradeço aqui a presença no programa TCM Notícias, do conselheiro Fabrício Mota, que é ouvidor do TCM. Conselheiro, foi um prazer falar com o senhor aqui no nosso programa. Obrigado. E vamos lembrar sempre, né, da ouvidoria enquanto instrumento de participação. Os dados estão aí à disposição do cidadão, da cidadã, para que possam trazer ao TCM tudo aquilo que acharem necessário, importante, relevante, no tocante aos recursos públicos dos municípios. E com certeza a gente vai falar muito mais ainda, porque tem muitos assuntos para serem tratados lá no tribunal e puxar cada vez mais o cidadão para que ele participe da atividade política e de cobrar, de orientar, de enviar suas sugestões, de questionar o tribunal também, mandar as informações do que está acontecendo nos municípios, porque sem esse trabalho fica difícil da atuação, né, muitos municípios, e não é fácil, né. Mudar realmente, Lopes, o país, a situação é só com o cidadão participando. Só com o cidadão participando. Olha, eu agradeço você também, mas antes eu vou colocar a reportagem da segunda Câmara de Votação que aconteceu no TCM. Sob a presidência do conselheiro Bolsonaro Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 72 processos na sessão remota de quarta-feira, o 8 de março. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e processos de fixação de subsídios para agentes públicos da pauta número 20. Participaram da sessão o conselheiro Humberto Edar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, junto ao Flávio Luna, que substituiu o conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem da segunda Câmara, nós terminamos o nosso programa de hoje, na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações do TCM, como eu sempre tenho dito, é para aproximar cada vez mais você cidadão do tribunal, dos conselheiros, dos procuradores e dos auditores, porque todos nós trabalhamos para você. Um abraço e até a próxima semana.